Mas asas da saudade Eu deixei a liberdade ir embora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Pelas curvas da paixão Eu deixei meu coração cair fora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Revirei os quatro cantos Procurando seus encantos Que o vento levou Só ficou água de pranto E a dor em cada canto Que a gente se amou Quem é que chora por mim? 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 Restam As marcas de batom numa cortina O céu maior na beira da piscina E a nossa toalha sobre o sol Resta A sua imagem nua no chuveiro Meu coração que sofre o tempo inteiro E o cheiro do seu corpo em meu lençol Revirei os quatro cantos Procurando seus encantos Que o vento levou Só ficou água de pranto E a dor em cada canto Que a gente se amou Quem é que chora por mim? 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 Quem é que chora? Resta As marcas de batom numa cortina O céu maior na beira da piscina E a nossa toalha sobre o sol Resta Resta A sua imagem nua no chuveiro Meu coração que sofre o tempo inteiro E o cheiro do seu corpo em meu lençol Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Quem é que chora?